de manhã de sábado, de manhã de sábado, Lorena já subindo na sua árvore preparando as flores te peguei! Cuidado de subir rápido aí te peguei Lorena agora desce e sobe e não tem mais o rosco né Lu? com as abelhinhas é, com as abelhinhas azulzinho assim, bonitinha filha vem filha vamo mamãezinha já tá lindoca paçoca você vai se machucar aí Paulo, faz um coração pra mim coração só que não tem mais só que não tem mais